Eu, sem nem entender como foi, que eu, me peguei pensando em nós Pois, eu posso deixar pra depois, esse tem meu respeito Inclusive, o Fabio Clá promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de vir Você se entrega pra mim, esses, esses, só mais um outro dia Tudo começou, foi lá dentro da balada Sabotaram o meu copo, não tô entendendo nada Todo mundo tá estranho, e olhando pra minha cara Dá um pouco de água, que eu tô doido de bala Dá um pouco de água, que eu tô doido de bala Não quero nem pensar, como eu vou voltar pra casa Dá um pouco de água, que eu tô doido de bala Dá um pouco de água, que eu tô doido de bala Dá um pouco de água, que eu tô doido de bala Dá um pouco de bala, que eu tô doido de bala Beco, beco tá tudo escuro, os vizinho não entende Beco, beco tá tudo escuro, os vizinho não entende nada Dá uma camisa 10 aí pro DJ João Oliver, porque ele merece Exclusive Jim Dá um pouco de água, que eu tô doido de bala Dá um pouco de água, que eu tô doido de bala A janela tá aberta, Zé Povinho tá olhando Dá um pouco de água, que eu tô doido de bala Dá um pouco de água, que eu tô doido de bala A janela tá aberta, Zé Povinho tá olhando Barulho de porra, entra na sua filha Barulho de porra, entra na sua filha